Vamos atualizar a situação do coronavírus no país? O Brasil registra 3.359.570 casos confirmados e 108.536 mortes por Covid-19. Só nas últimas 24 horas, são 684 óbitos e 19.373 novos casos da doença, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. 2.478.494 pessoas, felizmente, já se recuperaram da doença aqui no Brasil. 2.478.494 pessoas, felizmente, já se recuperaram da doença.